Alô? Alô? Onan, tá em casa? Tô Tá preparado? Depende, não tô muito não Tá preparado? Não tô muito não Reúne quem você conseguir reunir aí, lá na garagem Que eu tô chegando com a grande surpresa Ah, eu vou tirar o carro aqui e vou chamar a galera Seu carro sumiu, né? Sumiu, foi um dia e pouco já Então tá bom, falou 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 Cinco minutinhos, tô aí E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Ina Fiorini e eu acabei de rebaixar o carro do meu cameraman do Nam BMX Sem ele saber, acabei de colocar as molas esportivas, amor Bonito, hein? E eu quero ver se ele vai gostar Porque o Nam vem falando pra mim desde quando ele comprou Recente, né? O Nam comprou esse carro faz muito pouco tempo E ele começou a comentar comigo Será que eu coloco uma mola esportiva, não sei o que E o Nam, ele é igual eu Ele pesquisa a marca, pesquisa o modelo, pesquisa tudo Ele é caprichoso, né? E ele falou assim Ah, eu queria pôr essa marca aqui, mas tô meio com medo, não sei o que Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu fui lá, comprei no Mercado Livre as molas Eu apaguei o Djalma pra poder trocar E fiz isso tudo pra ele Na surdina e na surpresa Esse carro não é igual seu, não? Nossa, igualzinho Meu, quase, acho esse carro Que cor bonita Bonito, né? Ai, naquele pra... Nossa Depois que ele passar, você filma Ih, é isso aqui atrás Nossa, uia Que coisa é? Rapaz, é uma Audi Você viu? Coisa mais linda Parece uma Audi meio que elétrica, né? Então, nunca tinha visto Também não, comenta aí que carro que é Quer entrar lá e eu filme pra ver que salva-se andando? Então tá Vai lá Nossa, amor de céu É o charme Eu nem lembro como ela era Você não lembra Eu não lembro Mas o Man vai lembrar Tenho certeza Não, eu tenho certeza Ele que comprou Ele se apega muito nos detalhes Então vai Eu vou ali e vou dar uma volta Vai lá Vai que a sua... Seu carro tá... Nossa Nossa, bonito que ela tá voltando Ficou bonito? Bonito, hein, amor Nossa senhora Ficou lindo, amor Nossa, amor, vai Vamos lá Quando o Carlinho pegou Eu falei pra ele Não Falei, Nan, fica tranquilo Que seu carro tá em boas mãos Ai eu pedi Eu entreguei a Tiger pra ele ir Ele foi de Tiger E foi até então Que ele até postou essa foto No Instagram dele Com as três Tiger, né? As duas que ele tem E mais a minha Que eu daí eu liberei pra ele poder ir Então vamos lá, molecada Vamos pra casa E vamos ver a reação do Nan Se ele vai gostar ou não Tenho certeza que ele vai gostar E eu fiz como se fosse pra mim De coração, meu Fiz como se fosse... Se fosse meu carro eu faria isso Não Tá lendo demais Olha, cara, tô chegando em casa Ó o barulhão do sombra aí Cês tão aí? Estão ali esperando já Abriu, abriu, abriu Ué, abriu Grava aí, grava aí a ação dele Do Nan Show Olha isso, Zé Gostou ou não gostou? Gostou ou não gostou? Tio Mano O que que cê fez aqui? Você cortou as molas? Na moral Na moral, na moral mesmo Que isso? Aro 16 Que ar, mano Foi do jeito que eu queria, velho Sério mesmo? A altura que eu queria Mas nem falei pra você Não, mas eu já fui Andei pesquisando as alturas Ah, valeu, Zé Mano Caralho Ó, você gostou, Gui? Cabe dois dedinhos e mal é mal, meu irmão TEMPO Caralho Caralho Gostou? Ó É o mais bonito Vou te mostrar um negócio Vem, segura aqui pra mim Que agora é, Zé Não é meu cameraman, né? Qual que é o próximo? Ó, calma aí, vem aqui Como é que era aqui, né? Só puxar aqui É, velho Aqui é quase tecnológico Caralho, hein, Beck, Zé Mas era dessa cor que cê queria? Ah, Zé, é mentira Era dessa mais que cê queria? Ó, cara, hein? Calma, calma, aqui é teu Ah, aqui tá o original Não, esse aqui é o original Ah, caralho Discurso 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 Isso é vergonhoso, mano Vai, vai, vai Discurso, mano Assino com o leão Não, agradecer, mano Tá doido Isso aqui é caro pra caramba, mano Eu tava fazendo uns orçamentos pra colocar isso aqui Não, ele tava me falando faz dias Nossa, sei o que, tô com vontade de colocar uma móvel Mas eu queria ficar com a original Eu não sei como é que Quero que cê anda agora Nossa, deve ter ficado top, hein? Eu vejo assim Eu já tive Jetta E Jetta é carro de gente nova De gente molecão mesmo Que gosta de colocar as coisas E o Nan, ele tá assim mordendo Que gastou todo o dinheiro no carro dele Mano, eu tenho que botar roda Mas roda não dá Eu queria tocar o volante Volante não dá Ele tava desesperado Então já botou um bagulho Eu vou te presentear com o trem aí Aí, ó, aí, chão Aí, ó Um mil, um mil, um mil Nessa altura ela ficou a melhor, velho Não, e ficou confortável, mano Só pega embaixo e não se quebra-mola Sem brincadeira Tem que virar de ladinho agora, né? Mano, acaba raspa assim Não, tá doido Mas um pouquinho pega mesmo Não pegou não, não pegou não Não pegou não, tá zoando Esse carro aqui é mais leve Que o outro que cê tinha, mano Tenho certeza Eu andei confortável Ah, a Dani passou no quebra-mola rampando Você não tá mentindo Mas vai andar nesse vídeo pra cê ver Vamos embora E é seu agora Vai andando de ladinho, rebaixa Eu mostrei, ó, a diferença Na minha opinião ficou top Não, esse é outro ideal que eu queria, velho Ficou, tipo assim, carro forte e rebaixado Tirou o vão aqui de fita, sabe? Agora o Coronado fazendo ar do Gui, agora? Agora não Humilde! Humilde! Esquenta aí Meu Deus do céu Ficou bonita, hein, mano? Ficou top, né? Olha aí, né? Ficou muito top, né? Manda uma volta aí, meu Deus do céu Manda uma volta Pra cê ver Ô, louco! Ô, louco! Ô, é o Deus, Lê! É o Deus do céu Te aviou Diz que ela vai baixar mais um pouquinho Porque ela vai sentar, tá ligado? Dois dentinhos Vai ficar um desse e meio Ó, ó, Inna, ó, Inna Olha essa imagem, meu amigo O quê? É em beck? É, não é coisa ruim, não, bê É legal Ô, 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 ô Mé jsem aqui Ó, ó, o seu aqui, ó Deixa o panão Aí cai Você achou que foi uma trollagem ou que foi uma coisa boa? Claro que foi boa Ah tá Nossa, eu achei maravilhoso Pasento alguém Aí vai roubar Aí vai Dê Aí beck Esse é a melhor mola que tem Só que daí E vê até com Com um batentezinho, que é mais curto o batente. No meu Golf GTi é só fazer back aí, ó. Esse batente é original, ele é mais alto. Colocou o batente... Vira aqui pra você ver. Vira aí, vê se encaixa. Os batentes, entendeu? O batente da IDA e back é mais baixo, pra ele poder ficar... Você tá desordando o carro, né? Pra ver se o povo não vai fazer. Sai daí, ó! Essa lanterna é chique demais, né? É no dia disso, o carro pessoalmente. Aí, já tô vendo. Ele já tinha parado, na moral. Tem a tela de azul. O seu painel é igual ao painel da IDTT. É a mesma coisa. Finada da IDTT. Fendeu, né? Mas já... Me lembro um pouquinho. Mas é isso, moleque. Dá salve de palmas pro Navegix aí, ó. Aê! Pela conquista. É isso, né? Parabéns pelo carro. Vamos na mortinha agora? Thiago, vai estragar o carro. Ai, os cameramen tá... É, só nóis que é boas, mano. Cara, olha o viado, esse cara é bonito, mano. A interna dele é top, né? Você viu que tem umas luzinhas azul aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aí, perna. Ele é um fuso, viado. Não. Renato pagando, Renato pagando. Nossa, dá uma limitadão, né? O Navegix não quer usar o start-stop do carro, porque fica ligando e desligando o sinaleiro. Porque ele acha que o óleo vai baixar e vai dar a partida no carro com o óleo lá embaixo. Sem estrada, sem estrada. Ele vai cantar o número de partidas, né? Então é isso, vamos dar uma voltinha? Vai lá. Então bora, vamos dar uma voltinha, né? Bora. Bora, né? Nossa, mano. Ó, você vai ser a melhor pessoa, porque eu só andei no seu carro pra levar lá na oficina. Foi ontem. Você vai ser a melhor pessoa, porque vai falar, ó. O carro ficou bom, o carro ficou ruim, o carro não dá pra andar. Quer que você passe um quebra-mola também. E aí? Nossa, a interna do seu carro é muito linda, né? Não dá pra mudar a cor, né? Dá. Quer mostrar aí? Muda aí, muda uma cor aí. Nossa, olha aqui, ó. Essa coisa vem até aqui, ó. Conforme você muda a cor aqui, muda a cor lá também? É, muda lá só dos fios. Aqui, vamos ver. Caramba, ele muda até lá no ponteiro, velho. Olha que negócio doido. Põe a rosa pra você ver. Rosa. Olha. Caramba, não, muito bonito, velho. Muda até aqui embaixo. Parabéns mesmo pelo carro, viu? Vamos mandar rodinha, rosinha assim. Parabéns, mano. Tava conquistando, velho. Vai. Não, você vai ver, mano. Logo ficou top. Bora, né? Primeiro quebra-mola. Esse quebra-mola que é gigante, velho. Nossa, essa interna desse carro aqui. Esse é grande. Esse vai pegar, eu vou passar reto. Pegou nada. Já liguei, mas não pegou nesse. Não pegou esse quebra-mola que é grande mesmo. O Uber que não foi buscar o carro no vídeo de ontem, que não sei se vocês viram. O Uber enroscou esse quebra-mola no carro dele, original. Caramba. Só que eu não gravei essa parte. O Uber quase arrancou o suai do carro. Olha, agora vai ter uma... Ah, eu vou passar mais rápido, ó. É a mesma coisa que o original, né? Nossa, ele nem sente. É a mesma coisa que o original, velho. Tipo, parece que ele ficou mais pranchado no chão, sabe? Nossa, isso vai fazer uma curva rápida, o negócio gruda no chão, velho. Nossa, mano. Nossa, mano do céu. E é isso, agora é aproveitar. Mano, falar pra você, essas molas é sonho, velho. Porque uma mola dessa é cara pro caramba. Ela é meio que te parece que não é mole, né? Ela é firme, né? É uma mola importada, essa mola. É. É cara, velho. Mas cara, tamo dando uma volta. Nossa, essa é interna do seu carro aqui, não. Pelo amor de Deus, mas ela é muito bonita, velho. Olha isso aqui, meus amigos. Cara, oi. Muito topo. Não, parabéns mesmo, de verdade. Nossa, obrigado, mano. Só que você pegou o carro, eu fiquei doido, velho. Não, amigo. Tipo, sabe quando você tem o tesão do carro novo? Você quer andar, né? Você quer andar, velho. Meu Deus do céu, o carro não tá na garagem. Eu nem dormi essa noite. Não, Nark, você mandou uma mensagem pra mim, era seis e pouco, Nark, você foi embora. Eu falei, eu sabia, né? Não vai, né? Vai perguntar do carro onde que tá. E o carro, geralmente, quando eu pego pra frente em casa... Não, eu fiquei mais de pouco que era você, mano. Vai se fosse o Thiago. Sério? Esse cara regaça, né? Aí logo eu já falei pro Nark. Não, deixa que o carro tá em boas mãos, você vai gostar. Então é isso, meus amigos. Eu vou deixando os vídeos por aqui. Se você gostou do carro do Nark. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, Nark. Olha outra cor, vai. Só pra na via. Vai vermelho, pra na via. Vermelho? Vermelho é a última aqui, ó. Ó, a vermelha... Nossa. E a última cor é a branca, né? Branca. A branca eu não coloquei. A branca meio sem graça, né? A branca não mudou? Mudou, mas ela não clareia muito. Ela é meio amarela. No caso, o painel... Acho que não existe branca, né? Só os LED, então... Vou colocar amarelo, então, pra na via. Amarelo é muito bonito também, não, né? É, mas o bom que tem, né? É melhor que não tem. Mas tem um aparelho que você gosta e libera mais vinte cores aí. Cara... É roxo, o seu tem roxo de fábrica, né? O meu tem. O meu não tem. E que eu passar o aparelho e libera mais vinte cores. Ah, ele só tem o azul. Mas é isso, meus amigos. Vou deixar o vídeo por aqui. Quem gostou aí do presente do Nan... Nossa, obrigado, mano. Deixa nos comentários aí, tamo junto. Agradece a Blaze também, né? Que é a nossa patrocinadora aí, que ajudou a gente a fazer esse grande projeto do Nan. E comenta aqui qual que é o seu carro do sonho. Porque eu sei que o carro do sonho do Nan era o Jetta, mas também era o Nivus, né? É, o Nivus era mais por causa da cor que tem original. Mas, tipo assim, o Jetta era um sonho depois do Nivus, né? Ah, já era depois ainda. Depois. Achava que era antes. É, não, o antes. Tá bom. O Jetta sempre foi o meu sonho. Só que depois que começou o Nivus, né? Começou a ver na rua. Pô, mano, eu quero ter um Nivus. Até então que o carro anterior do Nan desse, que era o Jetta do modelo mais antigo, né? Então, paixão é paixão. Tipo assim, eu falei, mano, mas eu vou pegar outro Jetta, né? Fiquei quatro anos com o Jetta. Ah, mas não tem nada a ver, mano. Um botão igual o outro. Não, não tem nada a ver. É outro carro. Então é isso, meus amigos. Vou deixar esse vídeo por aqui. Quem gostou do carro do Nan, vamos dar no rosinha de novo, ó. Deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, nós. E fui.